O programa Saber Direito dessa semana é com a professora Jéssica Lourenço. O curso é sobre Direito Civil. Você tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail pra gente, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar www.tvjustiça.just.br. Olá, eu sou Jéssica Lourenço, professora de Direito Civil e de Direito do Consumidor. Nesta semana, no Saber Direito, nós estamos estudando no curso Direitos da Personalidade, os direitos da personalidade elencados no Código Civil de 2002. Na aula 1, nós abordamos aspectos introdutórios, conceito, natureza, classificação dos direitos da personalidade, suas características, a questão da titularidade em relação à pessoa física e à pessoa jurídica. Na aula 2, e a partir dela, nós passamos a analisar separadamente os grupos de direitos da personalidade, começando pelo direito à honra e o direito à imagem. Na aula 3, nós estudamos o direito ao próprio corpo, com todas as suas nuances e temas controvertidos em relação aos procedimentos de redesignação sexual da pessoa transexual, toda a controvérsia que isso envolve, a questão do tratamento médico de risco, o consentimento informado, o direito de não saber do paciente e toda a questão da autodeterminação que a pessoa pode desenvolver para perfazer a sua dignidade nos direitos da personalidade. Na aula de hoje, nós iremos abordar o direito ao nome. Quando falamos em direito ao nome, estamos falando em si do direito à identidade pessoal. É importante ressaltar que existe doutrina que faz a distinção entre o direito ao nome e o direito ao nome e o direito da identidade pessoal como coisas distintas. Mas aqui, para fins metodológicos, quando eu falar em identificação pessoal e nome, estamos falando da mesma questão. Então, vamos começar aqui em noções conceituais preliminares acerca do nome. Para começar, onde está disciplinado no Código Civil? O Código Civil, a partir do artigo 16 e até o artigo 19, traz a proteção ao nome. E o nome, ele é protegido pelo prenome, pelo sobrenome e também protege-se o pseudônimo. Cada um desses, nós veremos separadamente. O direito ao nome é um dos direitos da personalidade que pertence ao gênero integridade moral, pois todo indivíduo, ele vai ter direito à sua identidade pessoal. É como se fosse, entre aspas, uma etiqueta que se coloca no indivíduo. É a sua identificação, é a sua individualização perante a sociedade. É o direito que a pessoa humana tem de ser reconhecida no meio em que vive. O nome, de início, já para salientar, ele tem caráter absoluto e produz, portanto, efeitos erga hominis, ou seja, deve ser respeitado por toda a coletividade. Quando falamos do direito ao nome, ele deve ser visto sobre uma tríplice vertente. A primeira, do direito propriamente de se ter um nome. Eu tenho direito de ter o meu nome. A segunda, diz respeito ao direito de interferir no próprio nome. Como assim? Eu tenho direito de, por exemplo, alterar o meu nome? Veremos que isso não é de forma livre. Existem regras que devem ser observadas. E o tópico 3 dessa tríplice vertente seria o direito de impedir o uso indevido do nome por terceiros. Tudo sempre lembrando das nossas aulas anteriores, com observância do princípio da dignidade da pessoa humana, para que se possa viabilizar a proteção dos direitos da personalidade, mais especificamente aqui, o direito ao nome. Bom, vejamos então agora o nome sob o viés exato de identidade pessoal. Sempre que, em algum estudo, fazemos o cotejo com a metodologia civil constitucional, naturalmente, acabamos falando do direito italiano, porque a metodologia civil constitucional, ela bebe suas fontes no direito italiano. E o direito italiano, a doutrina italiana em si, ela entende pela possibilidade da pessoa se projetar em relação ao seu nome. Então, ela utiliza o seu nome para se projetar no meio social, de modo que aquele nome fica inexoravelmente ligado a esta pessoa. É claro, né? Para que a pessoa seja vista no contexto em que ela é inserida, e não sob uma ótica diversa da que se pretende. Bom, vendo a pessoa justamente nessa essencialidade dinâmica, que atualmente as próprias relações jurídicas impõem, a identidade humana, ela nada mais é do que pura expressão objetiva da cláusula geral de tutela da pessoa humana. Lembrando que toda a tábua axiológica do ordenamento jurídico brasileiro passou a ser guiada por este princípio a partir da Constituição Federal de 88, que em seu artigo 1º, inciso 3º, trouxe a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da República. E, é claro, a doutrina italiana, dentro da sua legislação própria, mas seguindo esse certo paralelismo, vai verificar no nome o meio do ser humano instrumentalizar a sua identidade como pessoa humana. Notem que parece, às vezes, um pouco pleonástica a expressão pessoa humana, porque quando se fala em pessoa, já subentende-se que é humana. Mas parece que o intuito de toda a doutrina, inclusive da Constituição Federal, ao falar em pessoa humana, é justamente reforçar, é justamente dar mais eficácia normativa a este princípio que nela consta. Até mesmo porque, vendo uma possível influência histórica de direitos humanos, de proteção da dignidade da pessoa, dá aí essa inspiração. E, para reforçar, nunca é demais falar, utilizar essa expressão pessoa humana. Um ponto importantíssimo no que tange o direito ao nome é a sua natureza. Qual é a natureza do direito ao nome? Como que se dá? O nome, ele possui natureza personalíssima, significa dizer que apenas poderá ser utilizado pelo seu titular. Mas atenção, por quê? Porque não confunda com a possibilidade da existência entre pessoas físicas da homonímia, pessoas que têm, ostentam o mesmo nome. Mas eu estou dizendo que a natureza personalíssima, aquele nome é meu. Diferente do caso da pessoa jurídica, que, de fato, o nome da pessoa jurídica, devidamente registrada, não pode ter outra com o mesmo nome. É claro, sempre dependendo do âmbito do registro, em que o registro foi feito, se foi regional, se foi nacional, mas o intuito é verificar, delimitando aqui, ao campo da pessoa física, que o nome é de natureza personalíssima. Então, passemos a verificar, dentro do Código Civil de 2002, a tutela do nome. Como que o legislador fez a proteção jurídica do nome no nosso ordenamento? E essa análise principia no artigo 16 do Código Civil. Vamos fazer a leitura. Artigo 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos, o prenome e o sobrenome. Bom, da leitura desse dispositivo, você consegue perceber que o nome, na verdade, deve ser visto sobre um duplo viés. O nome como direito e o nome como dever. Como assim? Bem, quando eu falo que o nome, ele é um direito e ele é um dever, é um direito na medida que toda pessoa tem o direito a ter um nome. E é um dever no sentido da obrigatoriedade da existência do nome. O artigo 50 da Lei 6.015, de 73, que é a Lei dos Registros Públicos, obriga, quando dá ocorrência de um nascimento, o registro nos registros públicos da criança que acabou de nascer. Então, o nome não pode ser mais visto sob apenas essa perspectiva estática de um direito, mas também de um dever. Ele é um atributo da pessoa em busca da plena realização dos seus direitos da personalidade. Nessa linha, o nome, ele vai ser o quê? Ele vai ser, na pretensão de individualizar a pessoa, um signo distintivo que a distinguirá das demais na coletividade. Além disso, é preciso verificar que a doutrina que entende no sentido do nome ser um direito e um dever. E esta doutrina menciona que o nome é um misto de direito e obrigação. Essa é a doutrina de Serpa Lopes, que nunca pode deixar de ser observada. No mesmo sentido, entende Maria Celina Bodandio Moraes, o nome como um direito e como um dever. São dois doutrinadores de grande importância nesta matéria. Analisemos agora a questão do prenome e do sobrenome. Quando falamos em prenome, estamos falando do nome da pessoa, do primeiro nome da pessoa. Por exemplo, no meu caso, Jéssica. E o sobrenome é o que vem depois. Estamos falando, tem todos os acompanhamentos e no meu caso, no final, Lourenço. Meu nome completo, Jéssica, Tcheli, Paiva, Lourenço. Essa é toda a composição do nome, sendo o prenome Jéssica e os demais sobrenomes. atenção que o Código Civil ele atribui aos pais dentro da sua autoridade parental assim como o ECA e também o artigo 226 parágrafo 5º da Constituição Federal a escolha do nome da criança pelos pais. Então, os pais vão escolher o nome da criança. Então, de acordo com o ECA, com a Constituição Federal e, propriamente, o Código Civil. Vale lembrar, inclusive, que nessa linha de raciocínio, o artigo 47, parágrafo 5º do ECA, Estatuto da Criança do Adolescente, permite que os adotandos tivessem seus prenomes modificados pelos adotantes. Então, houve uma adoção, o adotante pode modificar o prenome do adotando sem problema algum. Então, existe aí uma liberdade de escolha em relação ao nome e ao prenome, mas alguns aspectos devem ser observados. Vamos agora à nossa primeira pergunta. Quais são as características do nome? Muito importante. Muito importante o estudo das características do nome, visto que, por meio delas, é que nós iremos verificar como vai se dar a tutela do nome, até que ponto pode haver uma alteração e daí por diante. Então, vamos lá. Primeira característica. Sendo o nome reconhecido como um direito da personalidade, as características mais relevantes são as seguintes. Primeiro, ele é um direito absoluto. como já mencionado, produz efeitos erga-hôminis. Além disso, ele tem como característica o fato de ser obrigatório. O nome é obrigatório. Nesse sentido, vejamos o artigo 50 da Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6.015 de 73. Todo nascimento que ocorrer no território nacional deverá ser dado a registro no lugar em que tiver ocorrido o parto ou no lugar da residência dos pais, dentro do prazo de 15 dias, que será ampliado em até três meses para os lugares distantes mais de 30 quilômetros da sede do cartório. Então, vemos aí, já havíamos falado, na verdade, que o nome ele é obrigatório. Além disso, o nome ele é indisponível. Em que sentido? No sentido de que o seu titular não pode cedê-lo, renunciá-lo, transmití-lo, enfim, nenhuma das formas de disposição que possam existir. Ele é também exclusivo, dotado da característica da exclusividade. Mas, observação, quando eu falo que o nome é exclusivo, eu estou me referindo à pessoa jurídica. Por quê? Porque a pessoa física pode acontecer casos de homonímia, pessoas com o mesmo nome. Já na pessoa jurídica, não. de fato, existe a característica do nome com viés da exclusividade. Uma outra característica importante é que o nome é imprescritível. O seu eventual não uso não irá implicar na perda do direito. É apenas uma característica que precisa ser vista, embora não tão marcante na doutrina e na jurisprudência. Além disso, o nome é inalienável. Então, quando eu digo que o nome é inalienável, significa que a pessoa não pode vender ou dar seu nome, já que ela não pode transmitir o direito ao nome. Ela não pode dispor da sua identificação pessoal. Mas, atenção, sempre o cotejo com a pessoa jurídica. Por quê? Porque a pessoa jurídica pode dispor do seu nome, no sentido da disposição do nome fantasia, já que o nome fantasia pertence ao patrimônio da pessoa jurídica. Uma outra característica é que o nome ele é incessível, ele não pode ser cedido, ele tem caráter privativo. Mais uma, ele é inespropriável. Como assim? Inespropriável no sentido de que ele não está sujeito a nenhuma forma de desapropriação pelo poder público, salvo, mais uma vez, se estivermos falando de pessoa jurídica. além disso, ele é irrenunciável e é intransmissível. No entanto, a principal característica do direito ao nome é a sua imutabilidade relativa. Então, muita atenção agora. o direito ao nome sempre foi visto sob a perspectiva de a sua alteração ser completamente vedada, exceto, é claro, alguns casos previstos na lei. No entanto, de acordo com a metodologia civil constitucional em que se busca a releitura dos institutos de direito civil sob o filtro dos princípios constitucionais é necessário para a perfectibilização do princípio da dignidade da pessoa humana que em alguns casos haja uma flexibilização da regra existente na lei e seja permitida a mudança do alteração do nome o que isso quer significar quer significar que não mais apenas nas hipóteses previstas na lei é que será possível a alteração do nome existem outros casos em que o nome poderá ser alterado porque basta você imaginar uma situação em que pela não alteração do nome a dignidade de uma pessoa seja colocada em risco então imagina se o centro do ordenamento passou a ser a pessoa e a proteção da sua dignidade você tem uma lei que dentro da sua estrutura não se presta a funcionalizar e proteger a pessoa humana ora se não houver uma perfeita adequação e flexibilização pelo intérprete na aplicação da lei o objetivo maior que a proteção dos direitos da personalidade não será realizado e isso é inadmissível daí falarmos do princípio da inalterabilidade do nome sob seu viés relativo em princípio o nome é imutável sim mas relativamente já que admite hipóteses previstas na lei e também outros casos e aí vai depender do caso concreto em que a dignidade da pessoa humana estiver colocada em risco pelo uso de determinado nome então vamos observar quanto a este princípio o artigo 58 da lei de registros públicos ele diz o seguinte o prenome será definitivo admitindo-se todavia a substituição por apelidos públicos notórios mais uma vez veja que o artigo ele diz o prenome será definitivo e admite a modificação em caso de apelido público notório ou seja a pessoa é conhecida publicamente pelo tal apelido uma celebridade por exemplo ocorre que considerando que o nome é um direito da personalidade e dentro da sua imutabilidade relativa o nome será alterado sim porém somente em casos excepcionais em situações que expressamente a lei assim o determine ou em situações em que sejam reconhecidos por meio de uma decisão judicial o papel do juiz na concretização da norma constitucional além disso nesse contexto é importante lembrar que o nome ele é registrado e o registro público ele preza sempre pela veracidade se o nome não corresponde ao que a pessoa é deve haver uma adequação no registro público é o que ocorre nos casos de procedimento de redesignação sexual em que o transexual passa pela cirurgia de mudança de sexo e posteriormente vai pleitear a mudança do seu nome no registro civil por que? porque como vimos na aula que falava sobre o direito ao próprio corpo seria como se o legislador conceder perdão o legislador não porque não temos especificamente na lei essa disciplina própria mas seria a concessão de um direito com uma mão na possibilidade da cirurgia de transgenitalização e a retirada com a outra ao passo que se não se concedesse o direito de mudar o nome no registro então para plena realização no caso do exemplo da pessoa transexual é precisa garantia dos dois direitos então vejamos agora aqui algumas hipóteses de alteração do nome civil lembrando que quando eu falo de nome estou falando de nome e prenome o que eu vou citar aqui são algumas hipóteses de alteração do prenome as que mais são vistas a primeira delas está no artigo 55 da lei de registros públicos lembrando que a lei de registros públicos é a 6.015 de 73 e lá ele diz o seguinte quando o declarante não indicar o nome completo o oficial lançará adiante do prenome escolhido o nome do pai e na falta o da mãe se forem conhecidos e não impedir a condição de ilegitimidade salvo reconhecimento do ato aí no parágrafo único muita atenção os oficiais de registro civil não registrarão prenomes suscetíveis de expor ao ridículo os seus portadores quando os pais não se conformarem com a recusa do oficial este submeterá por escrito o caso independentemente da cobrança e de quaisquer emolumentos ou seja será submetida a apreciação judicial então o primeiro caso de alteração do nome ele diz respeito a atribuição pelos pais de prenomes que no caso afiguram-se vexatórios para a pessoa na vida em sociedade se o que se preza é o direito a felicidade da pessoa na sua plenitude na realização de sua personalidade é lícito a troca do nome nesse caso para um que faça sentido e que não lhe cause constrangimentos no trabalho na vida social e por aí vai uma outra hipótese diz respeito a erro gráfico evidente então quando nós temos um erro gráfico evidente que fica caracterizado por equívocos de grafia é possível também a mudança do nome você pode verificar isso diretamente como exemplo no meu nome meu nome é Jéssica com um S só foi um erro no registro se eu quisesse eu poderia pleitear a alteração do meu nome para a inclusão de mais um S por quê? porque trata-se de um erro gráfico ok? então temos aí um exemplo direto um outro caso ele está no artigo 58 também da lei dos registros públicos que seria o acréscimo de um apelido notório ou de uma alcunha designativa daquela pessoa o nome o apelido com o qual ela é conhecida socialmente vale lembrar que nesse caso a lei concedeu a hipótese tanto de acrescentar esse apelido notório como de propriamente substituí-lo pelo nome digamos assim original da pessoa e é isso que diz o artigo 58 o prenome será definitivo admitindo-se todavia a sua substituição por apelidos públicos notórios outro caso é no caso de adoção que nós mencionamos o adotante poder modificar o prenome do adotando o uso prolongado e constante de um nome diverso exemplo a pessoa se chama mércia mas sempre se apresenta como márcia outro caso quando ocorrer uma homonímia que na verdade for depreciativa e acabar gerando embaraços profissionais e na vida social da pessoa e também nos casos de nomes de estrangeiros quando a tradução o nome estiver em outra língua e pela tradução designar algo mais complexo ok então temos aí esses casos de hipóteses de alteração alguns casos de hipóteses de alteração do prenome vamos agora a nossa próxima pergunta somente é cabível a alteração do nome nos casos previstos em lei não temos outros casos em que será cabível a alteração do nome é importante verificar sempre que em que pese determinada situação não está disciplinada na lei pode ser que ela venha gerar uma lesão uma violação ao direito da personalidade da referida pessoa dessa forma além dos casos que estão previstos na lei em qualquer outra situação que deve ser analisada no caso concreto em que de certa forma a pessoa esteja tendo a sua dignidade violada será possível alteração seja do nome ou perdão seja do prenome ou do sobrenome porque existem casos em que não é propriamente o nome que está gerando algum constrangimento a pessoa mas o seu sobrenome um exemplo são são casos em que na família acontece imagina se alguém foi objeto de uma grande fraude de um grande crime algo da espécie falando bem genericamente e acaba que aquele sobrenome levado pela família pode gerar algum tipo de constrangimento à esposa aos filhos e aí eu quero que tenha máxima atenção que eu não estou dizendo que nesse caso será lícita a alteração do nome mas é um caso que deve ser apreciado pelo judiciário com cuidado para se ponderar se na verdade aquele sobrenome de fato merece a tutela da alteração ou não em síntese o que é preciso verificar é se a dignidade daquela pessoa está sendo violada ou não pelo uso daquele tal prenome ou daquele tal sobrenome então é cabível sim a alteração em casos não previstos em lei um exemplo direto é o caso mesmo do transexual que em virtude da disforia de gênero que é o descompasso entre o sexo físico e o sexo psíquico ou seja a pessoa ostenta um sexo físico que é totalmente em desacordo com o que ela se sente tem o órgão genital masculino mas na verdade se sente uma mulher por exemplo ou vice-versa então essas questões que já são entendidas pela medicina como questões médicas que merecem a tutela do direito da personalidade permitem alterações corporais por meio do procedimento de redesignação sexual a cirurgia de transgenitalização que é irreparável certo e mutiladora mas que pelo fato de ser por exigência médica não encontra óbice no artigo 13 do código civil e também o fato da permissão de alteração do sexo tem também como consequência para a plena realização da personalidade da pessoa transexual a mudança do seu nome no registro civil sem qualquer apontamento no que diz respeito a sua condição isso é importantíssimo pra quê? porque não faria sentido constar um apontamento desses porque na verdade você estaria na tentativa de evitar constrangimentos por um nome masculino em um corpo de mulher você estaria gerando outro constrangimento colocando um apontamento que se trata de uma pessoa transexual existem várias questões atinentes à alegação de e aí como ficaria segurança jurídica de terceiros no sentido de que eu não sei que na verdade aquela pessoa com a qual estou me relacionando que eu vejo que é uma mulher entre aspas antes ostentava o sexo masculino né então como fica essa situação em que pese argumentos no sentido da proteção da segurança jurídica de terceiros fato é que dentro dessa ponderação de dignidades deve-se sobrelevar a proteção da pessoa transexual é claro que sempre iremos respeitar todas as relações jurídicas que foram constituídas principalmente com terceiros mas certos direitos não podem ser retirados de maneira alguma dessas pessoas além desse caso polêmico de alteração do nome temos também os casos em que há dissolução da sociedade matrimonial então no caso de dissolução da sociedade matrimonial a regra é a deliberação do titular e quem é o titular do nome o titular do nome nesse caso vai ser aquele que no momento do casamento ou da união estável optou por utilizar o sobrenome do cônjuge ou do companheiro então é essa pessoa que vai deliberar quando da dissolução da sociedade matrimonial do casamento se vai querer permanecer ou não com o sobrenome de casado dessa forma verificamos que adquirido um nome pela união estável ou pelo casamento ele fica ligado indissociável aquela pessoa passa a ser um atributo da sua personalidade e somente ela pode renunciar somente ela pode não utilizá-lo mais vai depender da sua anuência esse inclusive é um entendimento do STJ que foi manifestado no recurso especial número 358 598 do Paraná cujo trecho diz o seguinte ainda que a manutenção pela ex-mulher do nome de casada possa criar uma situação de desconforto e de constrangimento no varão há de prevalecer a disposição legal que preserva o direito à identidade da mulher então vimos aí também este caso em relação à alteração do nome outro caso importante que nós temos diz respeito ao caso em que a genitora poderia ser também em relação ao genitor embora não seja o mais usual mais comum de se ver em que a genitora voltou a ter o nome de solteira então a genitora que voltou a ter o nome de solteira ela pode alterar o seu nome no registro civil de nascimento do seu filho após é claro a eventual dissolução do casamento aliás é uma das hipóteses bem frequentes bem vistas no nosso dia a dia daí você pode verificar diante desses exemplos desses casos concretos que permeiam a nossa realidade que de fato o nome ele pode ser alterado em outras hipóteses que não as previstas em lei sempre no intuito de perfectibilizar o direito a identidade pessoal num tom de veracidade e de plena realização da personalidade a dignidade da pessoa humana como forma de tornar eficaz os direitos da personalidade então esses são casos bem emblemáticos de alteração do nome vale ressaltar sempre que quando dois valores estiverem em conflito deve-se utilizar a técnica da ponderação nunca devendo nunca um valor que é igualmente protegido pelo ordenamento jurídico ganhar um relevo absurdamente maior que o outro deve haver um equilíbrio a verificação de que aquele sacrifício de um sacrifício daquele bem jurídico de certa forma se justificar ou não diante do sacrifício do outro bem jurídico que está em jogo ou até mesmo quando estivermos em contraposição duas dignidades como assim em contraposição duas dignidades exemplo que se menciona a dignidade da pessoa transexual que passou pelo procedimento de redesignação sexual e teve o seu nome modificado no registro civil faça o direito de terceiros de saber que aquela pessoa na verdade é um transexual temos aí duas questões duas dignidades em jogo daí você pode entrar em questões atinentes a boa fé no direito de família aspectos aprofundadíssimos mas o primeiro ponto a ser verificado é sempre esse de se promover um equilíbrio de verificar e se procurar impor o menor sacrifício possível aos bens que estejam em contraposição nessa linha o direito ao nome ele tem natureza personalíssima e vai perfectibilizar a pessoa dentro do seu meio social sem mais chances de haver ofensas que anteriormente eram perpetradas pela ótica exclusivamente patrimonialista e individualista da civilística de uma forma geral essa é a contribuição da metodologia civil constitucional nesse sentido vimos aqui esses tópicos que são os mais importantes de alteração do nome de características do nome e é importante lembrar também que existe a tutela do prenome do sobrenome e igualmente do pseudônimo vamos agora a nossa próxima pergunta é possível a mudança de nome da pessoa que se submeteu a cirurgia de mudança de sexo exatamente como acabamos de tratar sim é possível a modificação do nome e a melhor jurisprudência se manifesta no sentido de que essa alteração no registro não deve conter apontamentos no sentido de se tratar de uma pessoa transexual para que para que haja de fato a proteção da dignidade da pessoa humana da pessoa transexual da pessoa que se encontra numa posição de grande vulnerabilidade não apenas pelo estado em que se encontra em relação a proteção do ordenamento jurídico como ainda em virtude do grande preconceito de uma sociedade muito tradicionalista e acaba embarreirando muitas vezes evoluções nesse sentido bom passada essa questão da cirurgia de redesignação sexual gostaria de tratar com vocês também que há a proteção também além do prenome ao sobrenome e também ao pseudônimo nesse sentido vamos olhar aqui o artigo 17 do código civil ele diz o seguinte o nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público ainda quando não haja intenção difamatória bom então nota que o artigo ele vai mencionar apenas a exposição ao desprezo público mas é claro que o direito ao nome ele irá compreender toda e qualquer agressão que vise a atingir o nome da pessoa nesse sentido segundo Maria Celina Bodand de Moraes o que se protege não é propriamente o nome mas a pessoa em sua dignidade vamos olhar aqui a súmula 221 do STJ são civelmente responsáveis pelo ressarcimento de dano decorrente de publicação pela imprensa tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação então veja aqui que o STJ já tem assente na sua jurisprudência sumulada o entendimento da responsabilidade civil pelo ressarcimento de divulgação de publicação que cause algum tipo de dano ao seu titular então veja aqui que fazendo até o link em relação às pessoas transexuais pode-se utilizar este artigo 17 também para fundamentar a mudança do nome do transexual porque uma pessoa que se apresenta à sociedade exemplo como Maria e ostenta no registro civil o nome João ela pode sofrer sérios constrangimentos simplesmente ao se apresentar como mulher que o é e apresentar uma identidade masculina com o nome de João então pela aplicação analógica do artigo 17 essa pessoa seria poderia ser submetida ao desprezo público situação que expusesse ao desprezo público então ainda poderia utilizar o artigo 17 em analogia e por fim aqui o artigo 18 traz para nós a questão seguinte sem autorização não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial artigo 18 do código civil então para utilizar o nome alheio numa propaganda comercial é preciso autorização até mesmo para que não haja um enriquecimento ilícito por parte de quem o fez o nome ele goza de exclusividade mas não de uma exclusividade absoluta você pode permitir que terceiros usem em algumas hipóteses terceiros na verdade podem usar o nome em algumas hipóteses independente de autorização quando vão citar um autor de uma obra numa crítica literária num artigo em uma obra científica mas aí é completamente diferente mas quando se fala em uso do nome sem autorização é preciso que haja a prévia autorização para evitar uma lesão ao direito da personalidade e nesse sentido o enunciado 278 da quarta jornada de direito civil a publicidade que venha divulgar sem autorização qualidades inerentes a determinada pessoa ainda que sem mencionar o seu nome mas sendo capaz de identificá-la constitui violação a direito da personalidade sendo assim esse enunciado fecha bem o nosso raciocínio lembrando que o artigo 19 ele também protege o pseudônimo é claro quando utilizado em atividades lícitas pseudônimo não se confunde com apelido porque apelido alguém dá para você o pseudônimo você mesmo se intitula como tal um caso bem conhecido era o de Fernando Pessoa que tinha alguns pseudônimos como Álvaro de Campos Alberto Caeiro ele se utilizava além de se apresentar nas suas obras como Fernando Pessoa desses outros pseudônimos nenhum problema gozará da mesma proteção do nome desde que é claro esteja sendo utilizado numa atividade lícita é a chamada pseudonímia ok então é sem maiores problemas essa questão do pseudônimo e por fim temos também a tutela em relação a apelidos indesejáveis assim como se tutela o nome o prenome o sobrenome e também o pseudônimo como o intuito é sempre a proteção da dignidade da pessoa humana se uma pessoa estiver sendo alguém estiver usando contra ela um apelido que seja vexatório que de alguma forma a ofenda a diminua ela terá a proteção dos direitos da personalidade sempre com foco no artigo primeiro inciso terceiro da constituição federal em plena combinação com o dispositivo do código civil aliás essa é sempre a sistemática que deve ser adotada na proteção dos direitos da personalidade na verificação do caso concreto bom então verificadas essas questões temos uma visão global em relação ao direito ao nome como se dá a proteção ao nome no direito brasileiro todas as características do nome são suficientes para nos ajudar a criação de parâmetros para solucionar os casos concretos que se apresentem na realidade que sejam trazidos ao magistrado então na aula de hoje vimos também as características do nome o princípio da inalterabilidade relativa algumas hipóteses de alteração do prenome vimos a questão de casos controvertidos de alteração do nome especialmente do transexual e todo o respeito à dignidade da pessoa humana que deve estar envolvido na próxima aula nós falaremos sobre o direito à privacidade muito obrigada pela sua atenção um forte abraço e até lá você tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar www.tvjustiça.jus.br www.tv-jus.br